Idosa morre em decorrência de glicerina na veia. Criança de 12 anos morre em decorrência de administração de cloreto de potássio na veia. Você já deve ter ouvido alguma notícia desse tipo. Um estudo em um hospital dos Estados Unidos revelou que de cada 10 pacientes, um está sujeito a um erro de medicação por dia. No Brasil, nós não temos estatística desse porte, nem um estudo que revele a situação de erro de medicação. Mas nós sabemos que, infelizmente, eles existem. Hoje eu vou falar de uma ferramenta de prevenção de erros de medicação. Se você quer saber mais, continue aqui comigo e aproveita e já deixa um like aqui. E se você ainda não é inscrito, vem aqui e se inscreva no nosso canal. Bora lá para o vídeo. Guerreiros e guerreiras da enfermagem, Kelly Nascimento, enfermeira, com mais um vídeo novo no canal. Hoje eu vou falar de uma ferramenta muito poderosa, que funciona como uma barreira, uma prevenção de erros de medicação. Eu vou falar dos 13 certos de medicação. Qual é o primeiro certo? O primeiro certo é a prescrição certa. Você precisa pegar a prescrição e identificar o nome do paciente naquela prescrição. A prescrição precisa ter o nome do paciente. Porque, às vezes, você pega várias prescrições e ali você começa a fazer com a prescrição do paciente errado. Então, o paciente que você vai fazer aquela administração de medicação, você precisa pegar a prescrição, checar o nome daquele paciente na prescrição. Então, o primeiro certo é prescrição certa. Qual é o segundo certo? O segundo certo é o paciente certo. E como que você vai confirmar o nome do paciente? Você vai chamá-lo pelo nome. Seu Antônio José é o senhor, tudo bom? Seu Antônio José tem a medicação do senhor, você confirma o nome dele, pede para ele repetir e checa na pulseira de identificação. Vamos lembrar que, às vezes, no mesmo setor, tem pacientes com os mesmos nomes. Até, às vezes, com o mesmo sobrenome. Qual é o terceiro certo? O terceiro certo é medicamento certo. O medicamento que está prescrito para aquele paciente. É um antibiótico? É um anti-inflamatório? É um analgésico? É um ansiolítico? Então, você precisa saber o nome do medicamento que está prescrito. E aí, tomar cuidado com alguns medicamentos que têm nomes parecidos, como nibodipina e nifedipina, que são de classes de medicamentos diferentes, que têm indicações diferentes. Então, tomar cuidado com a medicação certa. Qual é o próximo certo? Validade certa, é o quarto certo. A validade certa, você precisa checar se aquele medicamento ainda está dentro do prazo de validade. Porque o fabricante dá uma garantia do efeito daquela medicação, se ele estiver dentro do prazo de validade. Então, antes de administrar a medicação, você precisa checar se está dentro do prazo de validade. Alguns medicamentos, dentro da geladeira, ele vai ter uma validade de 24 horas, 48 horas, 72 horas. Então, você precisa saber a validade da medicação. O quinto certo. O quinto certo é a forma, a apresentação que essa medicação aparece na prescrição. É hidrocortisona, por exemplo, de 100mg? Ou é um hidrocortisona de 500mg? Então, as apresentações são diferentes. E você precisa saber qual é a apresentação que aquela medicação aparece. Então, esse é o quinto certo. Forma ou apresentação da medicação. Qual é o sexto certo? É a dose certa. Você precisa confirmar a dose que foi prescrita para o seu paciente. Nós sabemos que, por exemplo, crianças, pacientes pediátricos ou neonatos, as doses são muito pequenas. Outro exemplo é dose para paciente obeso. Nós sabemos que, dependendo do peso, a dose vai ser diferente. Vai ser uma dose maior. Então, o sexto certo é a dose certa. Sétimo certo. Compatibilidade certa. Você precisa saber quais as outras medicações ou alimentos que são compatíveis com aquela medicação. Quais os medicamentos que vão ser antagonistas, que vão inibir aquela medicação. E quais as outras medicações que vão otimizar aquele tratamento ou que vão favorecer a indicação daquela droga. O próximo certo é o oitavo certo, que é a orientação certa. Você vai fazer a orientação do paciente antes de administrar a droga. Você vai falar, seu José, essa é uma medicação para dor. E ela vai servir para acabar com essa dor que o senhor está sentindo. E aqui é o momento também que, se o paciente recusar a medicação, você precisa respeitar a autonomia do paciente. Vamos lembrar que o paciente tem direito, ele tem autonomia de recusar a medicação. E nós temos já no nosso código de ética que nós temos o dever de respeitar essa autonomia e a recusa do paciente. O próximo certo é o nono certo, que é a via certa. Qual é a via que você vai fazer a medicação? É a via endovenosa? É a via intramuscular? É a via subcutânea? É a via oral? Nós sabemos aí que alguns erros de vias foram causa de óbitos de alguns pacientes. Por exemplo, administração de glicerina, que era para ser feita em uma via retal, foi feita na veia do paciente. O paciente fez uma embolia pulmonar, que foi a óbito devido àquela vaselina administrada na veia do paciente. Então nós precisamos saber qual é a via certa. Então você vai checar, você vai se certificar qual é a via que você vai fazer a administração daquela medicação. O décimo certo é a hora certa. Você precisa administrar a medicação na hora certa. Ah, eu vou atrasar um pouquinho porque não dá tempo de fazer. Por exemplo, antibiótico, se você atrasar a dose do antibiótico, você vai sabotar o tratamento do paciente. Um atraso na administração do antibiótico vai fazer com que as bactérias se multipliquem e você vai favorecer a resistência bacteriana. Então você vai estar sabotando aquele tratamento do paciente se você atrasar a hora da administração daquele antibiótico. O próximo certo é o décimo primeiro certo, que é o tempo de infusão certa, o tempo de administração. Então as drogas vão ser administradas dentro de um tempo. Ela vai ser feita em infusão rápida, em 30 minutos? Ou ela vai ser feita em 60 minutos? Em 24 horas? Vai ser infusão intermitente? Ou vai ser infusão contínua? Então você precisa saber o tempo certo de infusão, de administração daquela droga. E o décimo segundo certo é a ação certa. O medicamento precisa ter uma ação certa. Se não teve alguma coisa, está acontecendo. Se você administra um analgésico, ele tem que ter a ação de quê? De fazer uma analgesia e acabar a dor. Se você administra um antiemético, ele vai ter uma ação de acabar com o vômito. E o décimo terceiro e último certo é o registro certo. Após a administração da medicação, você vai no prontuário, você vai registrar o horário, data e horário que você fez aquela medicação. Se teve alguma intercorrência, se não teve, como que foi a administração daquela medicação. Agora você já tem uma ferramenta, os 13 certos, que vão te ajudar a prevenir os erros de medicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um curtido aqui. E você aí que ainda não é inscrito, vem aqui, ó. Se inscreva no nosso canal. Um abraço, até a próxima.